Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paracadismo, Escola Queda Livre, eu estou aqui com o maluco do Júlio, ver se você joga do avião, é mole? Primeiro salto aí, animadaço. Cadê, apresenta a amiga aí que veio com você. Você acompanha essa maluca, a Letícia Lisboa, a gente vem parar. Já, terceiro salto, que legal, parabéns. Primeirão. Vamos treinar aqui rapidinho, pode deitar aí pra cá. Vamos lá. Então vamos lá, Júlio, a mão vai aonde? Perfeito. Saiu do avião que você vai fazer, com as pernas. Mais, pode encostar mais. Mais. Aí, quando bater na mão, aí, tchauzinho pra câmera. Beleza. Literalmente, voar. Pode levantar, Júlio. Só voar. Vamos fazer um salto a 12 mil pés, vamos fazer 45 segundos, queda livre a 200 km por hora. Vou pegar esse maluco aqui, vou jogar ele lá de cima. Beleza, tá um dia maneiro, garoto, vamos nessa. Quero da livre. Eee, vamos lá. Aí, garoto, calma aí. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.